Música 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 Buenas amigos, eu sou o Rodrigo Tavares AK Esteban Estou aqui no Estúdio Rolling Stone Para tocar, comigo o Rodrigo Turler E Gustavo Baralho E enfim, vamos de música A primeira música que eu vou tocar O nome dela é Pianinho Embora a gente não tenha nenhum piano Aqui para tocar hoje Ela foi feita no piano de brinquedo Por isso não é um pianinho Na real ela ainda fala daquela época 2009, onde foi composto Todo esse disco Tem uma galera aí que fala Que é meio Às vezes ela nem se trata de uma música Galera acha que se trata de uma música de amor Mas nem isso, uma coisa meio evangélica Não sei Vamos lá Eu vou tentar mais uma vez Eu vou atrás Não vou ter medo Eu vou bater Eu vou entrar Eu vou chegar mais cedo Mais uma vez Cadê você que não me vê Quem é você que eu não vejo Cadê você pra me dizer Que tudo isso vai passar Se não vai Eu vou entrar na tua casa Eu vou entrar na tua vida Eu vou sentar e esperar Tu me mandar embora Mais uma vez Quem é você que me esqueceu Cadê você que eu não esqueço mais Quem é você que me prendeu Quem é você que me prendeu E depois me deixou pra trás Que não vai voltar Por mais que eu cante Escreva a toque Não vai dar Você não vai mudar Você não vai mudar E sabe que sozinho eu não sei onde iria Mas é claro que tu vai dizer Que nunca soube o que eu queria Que fica fácil pra você Se agora já não vale o que passou Os teus amigos, meus amigos Não conseguem dizer nada Nada mais Os meus amigos, teus amigos Dizem que não sabem mais quem eu sou Mas eu não vou Não vou ficar Te procurando Aonde eu sei que eu vou encontrar Alguém pra mim mudar Alguém pra mim mudar Quem diga que sozinho eu não preciso mais seguir Alguém pra mim mudar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar